Música Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo para o canal, pedido de alguns inscritos E hoje eu estou trazendo finalmente o melhor Godzilla de todos, na minha opinião Godzilla última, ponto singular E bem, para modelar ele nós vamos fazer a separação de membros que é o seguinte Braços meio longos, um pouco curtos, pernas longas e grandonas, uma coxa gigante Embora que não esteja com todo o tamanho da coxa, um tronco levemente comprido E uma cauda bem longa, embora essa daqui ainda esteja um pouco curta Porque é mais, ainda desse tamanho mais ou menos a cauda Chega até mais ou menos aqui, se eu não me engano E bem, vamos começar a modelar a cauda Piada velha, mas eu tenho que fazer A cauda é basicamente isso, acabou E aí vamos começar pela perna, meu parceiro Começar já até retirando um pouco de massinha preta aqui Para deixar a coxa dele bem potente, bem grandona, bem gigante Se arrancar a coxa dele dá para o planeta inteiro comer, eu acho E bem, vamos começar Vamos puxar aqui massinha pra caramba aqui Para a parte da fora da perna dele Para fazer o volume da coxa dessa forma Desse jeito, aí a gente alisa tudo bem assim Dessa forma Aí Desse jeito mais ou menos Aí a gente Pega um pedação de massinha assim Tem que ser bastante massinha mesmo E é que nem o processo do Godzilla terrestres A gente coloca aqui Na lateral da perna dele Aderimos bem mesmo Dessa forma Daí então A gente espalha tudo dessa forma Aqui Desse jeito É uma coxa que é Digamos Pegar um exemplo Tentar pegar um exemplo Que é o equivalente a uma galinha ter pernas Ter uma coxa de canguru É tipo É bem isso mesmo Pelo tamanho Em relação a coxa E ele E eu não sei porque Criticam tanto Coitado meu Pô É o melhor de todos Na minha opinião Porque ele é Uma grande referência A todos os Godzilla Ele tem partes De todos Todos eles Ó Aí vai ficar Dessa forma aqui Essa coxona Monstruosa Desse jeito Aí a gente faz ó Um pequeno volume Que é entre os músculos Ó Da coxa Tipo um lombinho Assim ó Conseguem ver ó Um, dois morrinhos Então Dessa forma Aí a gente Dobra aqui O joelho dele Que é um senhor Que é um senhor joelho De grandão Se for pôr uma joelheira Uma joelheira do tamanho do mundo Né Ó Aí a gente Dobra aqui A perna dele Pra fazer a segunda articulação Abaixo do joelho E fazemos aqui E fazemos aqui a panturrilha Dessa forma ó E cara Como eu disse nos outros vídeos Tem muito monstro Que dá pra Pôr No Godzilla Ponto singular Como o Ghidorah Ele pode ser uma criatura do vazio Bom Vai ser a mesma coisa Do Godzilla Earth Mas meu É melhor do que ele ser Simplesmente um dragão espacial E acabou É muito mais interessante Se ele for um ser Vindo de um buraco negro De um portal De outra dimensão Um ser Nível Buraco negro Entendeu? Muito mais interessante Ó E aí a gente achata aqui Toda a base aqui Da perna dele Pra fazer o pé ó Que ele também tem Senhores dedos né Senhores dedos e pé também Aí Aí a gente Achata aqui Dá uma arrumadinha aqui Ali O O Space Godzilla Dá pra fazer a teoria De que é um Godzilla De uma outra De um outro universo Que ele acabou Ficando Sei lá Ele ficou viajando No espaço Em diferentes universos E ficou com Cristais Ele acabou evoluindo Pra um estágio Acima De ser um simples Godzilla Ponto singular Não Daí vai ficar dessa forma E pronto Vai ficar desse jeito Daí Aqui nos dedos dele Nós separamos Ó No pé dele Nós separamos aqui Os dedos Dessa forma Daí Então A gente puxa Daqui ó Desse jeito Ai Deu uma cabeçada Com ele na câmera Aqui ó Nós puxamos os dedos Dessa forma Desse jeito Pegar mais um pouco Aqui Ou pra cá Empurrar ali E o Destoróia Dá pra fazer Toda uma teoria Megalomaníaca De que se um ponto Singular Ou então Sei lá Um universo Inteiro For destruído Uma linha temporal Inteira For destruída Dá pra fazer Como se ele Nascesse disso Porque meu É a única forma De ele ser um ser Mais poderoso Que o Godzilla Né? Ó Daí a gente faz aqui Os dedinhos dele Dessa forma Pronto Depois eu separo Os outros dedos Ó Daí aqui Na lateral de trás Aqui do pezinho dele Nós puxamos Ó Um pequeno Calombinho Ó Que é um dedinho Que ele tem um dedinho Aqui na parte de trás Tipo o Tiranossauro Rex Ó Daí a gente Pega aqui Um pouco de massinha Branca E pra quem não sabe Que é escrito novo Que tá chegando agora No canal Já vai deixando Seu like Que se inscreva E ative o sininho Pra receber todas as notificações Também se quiser Compartilhe o vídeo Com os amigos Com a família Com todo mundo Que vocês conheçam E também Como eu disse Pra quem é inscrito novo Eu já fiz o Godzilla Ponto Singular Só que como eu disse Em uma das outras evoluções Do Godzilla Ponto Singular Eu fiz ele Como Godzilla normal Sem ser Godzilla Último Até porque eu nem sabia Que ele ia ficar evoluindo Ao longo do anime Ó Agora na ponta do dedo A gente faz um furinho Assim ó Pra poder fazer As garrinhas Do pezinho dele Nós pegamos Bolinhas de massinha Branca Colocamos assim ó Dentro do furinho E então colocamos Dessa forma Nós deixamos Desse jeito Fazemos toda Uma pontinha Assim ó Deixa eu encurtar Um pouco mais Os dedos O dedo aqui Aqui Nós achetamos Aqui Alongamos Aqui ó Dessa forma Pronto Calma aí Deixa eu Pôr mais um pouquinho De massinha Aqui ó Aí rapaz Que ficou meio Curtinha Não curtinha não Ficou meio magrinha A garrinha dele Aí Pronto Dessa forma Agora sim Aí Pronto Agora Vamos fazer O braço dele Pro braço A gente puxa O braço dele Um pouquinho Assim pra trás Fazemos Todo O volume Aqui Do ombro E cara Sem brincadeira Nenhuma O Godzilla Ponto singular Eu acho Que ele até Pode ser Um dos Godzillas Que provavelmente Existiriam Na vida real Sem ser a questão De ponto singular Essas coisas Tudo não Porque Ficção científica Ela é um pouquinho Pesada demais Também né Não é tão Pesada assim Quanto a gente Vê no Godzilla Earth Mas né É um pouquinho Pra lá De Loucura E bem Continuando Aí a gente Coisa assim O ombro dele Deixa o ombro dele Mais arredondado Dessa forma Desse jeito Daí a gente Achata aqui Dobra aqui O cotovelo dele Faz o bíceps E tudo bonito Aqui ó Daí a gente Achata aqui No antebraço Dele Pra fazer O volumizinho Aqui do músculo Do antebraço Dessa forma Daí a gente Retira um pouco De massinha Aqui ó Pronto Daí Desse jeito Aí a gente A gente faz um pequeno Volumizinho aqui Do cotovelo Dessa forma Dessa forma ó E Daí a gente Achata aqui A mãozinha dele Ó Desse jeito E meu Eu ainda Bato meu pé Dizendo Que o Godzilla Ponto Singular Não é a colisão Entre dois universos E sim Entre duas linhas temporais Porque tem uma cena Que um personagem Específico do anime Vai pro passado Então né É muito É muito Uma teoria De Uma teoria não É muito que ele é Colisões temporais Ó Agora eu vou até Arrumar um pouquinho A câmera Porque o bichinho É pesado E fica até Meio difícil De manusear ele Ó Daí agora A gente separa Aqui os dedinhos Ele tem quatro Dedinhos na mão Não tem dedão Pelo que parece Pelo que dá pra ver No Tanto no anime Quanto no SH Monster Arts Dele É Não tem Ele não tem Dedão Ó A gente faz aqui Todo o dedo dele Dessa forma E na ponta Aqui Nós pegamos Alguma ferramenta Para furar Aqui a pontinha Do dedo Ó Desse jeito Pegamos Uma bolinha De massinha Branca Embora essa esteja Muito grande Calma aí Ainda tá Grande demais E cara O Jet Jaguar Ele ficou bem Daorinha Ele ficou Bem maneirinho Essa referência Aí Só os fortes Vão entender Desse bem maneirinho Ele ficou bem Daor O Jet Jaguar No anime Gostei bastante É claro Que ele no começo Do anime Parecia Um meme Vivo Literalmente Um meme Só que aí Conforme foi passando Anime Ele foi Conquistando E foi Ficando mais Bolado Até no final Ele do nada Ficar gigante Deitar a porrada No Godzilla Última Só que ele também Foi derrotado Foi aquele lá Caiu Atirando Pronto E bem Tá aqui Feito o dedinho Dele Agora eu vou Dar um pequeno corte Fazer o outro Lado do corpo Dele E quando eu terminar Eu volto Com vocês Bem galera Continuando a modelagem Aqui do Godzilla Última Aí Agora eu já fiz Também o outro lado Do corpo dele Como vocês podem ver E boa parte Dos detalhes E bem Continuando Pra fazer aqui Essas escamas Aqui dos dedos Dele Esses recortezinhos Vocês vão pegar Essa ferramenta Que parece um U E vão simplesmente Apertar Acima Vão apertar E fazer fileiras Acima dos dedos Dessa forma E também No peito dele Vocês vão colocar Uma bolinha De massinha preta Pra dar mais volume Ao tórax dele E calma Deixa eu dar uma Arrumadinha aqui nele Pronto E bem Continuando Aí aqui Nos ombros No peito E nas laterais Do tronco Dele Vocês vão pegar Uma espátula Uma espátula Dessa forma E vão fazer O seguinte Vocês vão fazer Escamas Desse jeito E conforme Vai indo Para o ombro Elas vão ficando Maiores Ó Dessa forma Aí Aqui Elas tem que ficar Tipo Sobrepostas Aqui ó Desse jeito Ó Mais ou menos Assim Deixa eu Arrumar um pouquinho Aqui a coluna Dele E pronto Agora vamos fazer Aqui a cabeça Dele E como eu disse Eu fiz um vídeo Já modelando Ele Só que na época Eu ainda não tinha visto O anime Então Então só Pus ele como Godzilla Singular Point Sendo que A Godzilla Última Então Isso daqui É um vídeo Corrigindo Aquele Também fazendo Mais bonito Porque Que lá ele ficou Numa forma Bem simplificada Ó Aí agora A cabeça dele Nós deixamos Neste formato Ó Mais ou menos Assim Aqui Já tá aqui Um pouco Pronto Vai ficar Mais ou menos Dessa forma Daí agora A gente Pega Uma ferramenta Própria Para cortar Massinha E Recortamos Aqui A boca Dele Dessa forma Aqui Mais ou menos Daí a gente Recorta Tudo Daqui Assim Ó Tem que fazer Tipo uma Ondinha Assim ó Por causa do Maxilar Inferior Da boca Dele E cara Eu achava Quando Comecei a ver Os trailers Eu realmente Achava Que era Tipo Como que eu posso Dizer Pelos monstros Serem Muito semelhantes A dinossauros Eu achava Que eles Estavam se baseando Naquela Forma Dos filmes Onde os Monstros São dinossauros Que sofreram Mutação Devido a radiação Ao longo dos anos Ao longo dos anos Que passou Pelo planeta Terra Ao longo dos anos De vida Deles Porque O Rodan Ele é basicamente Um pteranodonte Um pterodáctilo Só isso mesmo Que ele é E o O Angros É tipo um Anquilossauro Mesmo Tanto é que Até no anime É dito que Tinha uma criança Assistindo Um documentário Aí aparece Uma imagem Do Angros Aí Esse moleque Ficar falando Angros Angros Aí Ao invés de ficar Anquilossauro Virou Angros Aqui no maxilar Aqui no maxilar Dele Nós damos Uma leve Puxadinha Assim Uma leve Ondinha Desse jeito Deixa eu abrir Mais aqui A boca dele Porque a boca dele Como eu falo Nesse outro vídeo Que eu modelei O Godzilla Singular Point É uma boca de lixeira É enorme Tipo ele Abre a boca Assim Ele só falta Devorar o mundo Ó Aí a gente Puxa um pouco De massinha Aqui E aqui também Por aqui Por baixo Desse jeito Ó Aí vai ficar Mais ou menos Assim Daí então A gente dá Uma leve Divididinha Aqui ó Nessa parte Desse jeito Pra fazer Tipo Os recortezinhos Da boca dele E daí Então a gente Faz Mais uma vez Aqui ó Dessa forma Pronto Vai ficar Mais ou menos Desse jeito Vou olhar Assim Por cima Pra vocês Entenderem Melhor Pronto Daí agora Ih rapaz Ele pisou No tripé Sem querer E coisou O dedo Pronto Ó Agora arrumar Um pouquinho Mais aqui O tripé Pra ele Focalizar Melhor Na cabeça E bem Continuando Agora Vamos fazer Aqui Toda a parte De cima Do crânio Dele Ó Nós primeiramente Pegamos Uma bolinha De massinha Um pouco menor Que isso Né Por favor E colocamos Aqui Na lateral Ó Dessa forma E puxamos Aqui a massinha Alisamos Tudo Bem Desse jeito E pronto Ó Vai ficar Assim E aí Daí Então vocês Dão Uma leve Alisadinha Aqui Dessa forma Vai ficar Desse jeito Aí Aí na parte Aí na parte Da frente Da frente Da boca Vocês pegam Mais uma Bolinha De massinha Preta Só que Uma bolinha Bem pequenininha Ó Desse jeito Vamos Vamos fazer Vamos fazer Agora também Uma minhoquinha De massinha Preta Mais fininho Aí pronto Vai ficar Dessa forma Que é o Narizinho Dele Vai ficar Assim Por enquanto Aí a gente Deixa de lado Aqui E o resto Nós fazemos O seguinte Esse pedaço Que sobra Nós vamos Fazer a boca Dele Que tem Tipo Uma boca De gatinho Na parte Se você No olhado De frente Ó A gente Pega Aqui Assim Põe Uma bolinha Aqui E outra Bolinha Aqui De massinha Preta Desse jeito Aí a gente Deixa mais Junto Aqui Na parte De baixo Pra ficar Um pouquinho Melhor Aqui Dessa Forma Pronto Aí aqui No meio Nós puxamos Assim Ó Calma Deixa eu Dar uma Focadinha Melhor Pronto Nós puxamos Assim Uma abinha Aqui por cima Aí Aí a gente Pega Aqui O narizinho Colocamos Aqui No meio Daqui Da cara Dele E pronto Vai ficar Assim Ó E meu Dá pra Falar Só o monstro X Que eu não Consegui Identificar Ele Numa teoria Do que Ele poderia Ser Ó Calma Deixa eu Pôr um pouquinho Mais de massinha Preta Nessa Lateralzinha Aqui Porque ela Ficou Muito Pequenininha Aqui Aqui Pronto Assim Ficou Melhor Aí Aí a gente Faz aqui Um Pega um Boleador Ó Fazemos Um furinho Aqui na Lateral Da cabeça Dele Pegamos Um pouco De massinha Preta Colocamos Aqui Por cima Desse Jeito Aí Aqui Aí a gente Pega alguma Ferramenta Pra poder Alisar Melhor Não tem Problema se Passar um Pouco Por cima Assim Do Furinho Que foi Feito Aí Pronto Vai ficar Dessa Forma Vai ficar Mais ou Menos Assim É só Arrumar Ali O furinho Que ficou Bugado Ficou Meio Zoadinho Aí a gente Fura De novo Aí agora Um erro Que eu fiz Que também Não dava Pra ver Direito Que é O olho Dele No vídeo Onde eu Modelo Ele Como eu Disse Sem saber Direito Do anime Eu fiz Como uma Bolinha Branca A parte Branca Do olho Só que Não É amarelo Vocês pegam Uma bolinha De massinha Amarela Colocam Aqui Dentro Do olho Desse Jeito Então Vocês Pegam Uma bolinha Vermelha Um pouquinho Menor Que isso Aqui Dessa Forma Fazem Assim Uma bolinha Vermelha E Colocam Aqui Bem No olhinho Dele Aí Agora Vocês vão Fazer O seguinte Aqui Um boleador Menor Vocês vão Achatar Bem aqui No meio Fazer Um pequeno Furinho Colocar Uma bolinha Ainda Menor De massinha Amarela Que já Inclusive Ficou Já Até Na ponta Aqui Do boleador Vocês colocam Aqui Assim Olha meu filho Desgruda Eita Mãe Não Desgrudou Agora Eu acho Que vai Nós Colocamos Aqui Aí Aqui Vai A gente Põe Aqui Olha meu filho Desgruda Do boleador Pronto Ficou Mais ou menos Dessa forma Daí Então Agora A gente Pega Uma Uma Ferramenta Que a ponta Dela Seja Bem fininha Esse boleador Aqui Bem fininho E Furamos No meio De tudo Desse Jeito E Aqui Em cima Do Olho Dele Nós Vamos Coisar Um Pedacinho Nós Vamos Pegar Uma Bolinha De Massinha Preta Que eu Achei Que estava Muito Grande Só Que Não Tava E A gente Põe Aqui Assim E Desse Jeito Vai Ficar Dessa Forma Aí Em cima De toda A parte Toda A cabeça Dele Em cima De Todo O Crânio Dele Nós Pegamos Bolinhas De Massinha Branca Fazemos Como Coxinhas Nós Fazemos Pequenas Coxinhas E Colocamos Aqui Por Cima De Toda A Parte De Cima Da Cabeça Tá Galera Bem Desse Jeito Sugiro Vocês Começarem De Trás Para Ir Para Frente Dentro Da Boca Dele Vocês Vão Fazer O Seguinte Vocês Vão Pegar Massinha Vermelha Vamos Pegar Um Pedaço De Massinha Vermelha Achatar Bem Mesmo Vão Colocar Aqui Dentro E Vão Espalhar Ó Espalhar Bem Espalhar Bem Mesmo Aqui ó Desse Jeito Aí Aqui Numa Lateralzinha Nesse Espaço Aqui Nós Pegamos Uma Bolinha De Massinha Preta Colocamos Aqui ó Desse Jeito E Nessa Bolinha De Massinha Preta Até Dar Uma Focadinha Melhor Nós Iremos Fazer Um Pequeno Furo Nós Vamos Pegar Alguma Ferramenta Vamos Furar Aqui E Daí De Dentro Nós Vamos Fazer Um Dentinho Que O Godzilla Pra quem Não Sabe Ele Tem Caninos Um Tanto Avantajados Digamos Assim Nós Pegamos Uma Bolinha De Massinha Branca Colocamos Aqui Dentro Dessa Forma E Daí A A Pontinha Dessa Forma Na Parte De Baixo Ele Também Tem Só Que Aí Vocês Vão Fazer Aqui Na Parte Da Frente Vocês Fazem Um Furinho Desse Jeito E Pronto Aí Ao longo De Dentro Da Boca De Toda Boca Dele Ele Tem Três Pelo menos Umas Três Ou Cinco Fileira De De Vocês pegam a massinha branca Fazem minhoquinhas com ela Desse jeito Aqui Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma Ficar um pouquinho mais fino Pronto, acho que já tá bom Colocamos aqui Dentro da boca dele E vai ficar dessa forma Aí aqui dentro Nós vamos fazer vários cortezinhos Nessa parte branca do dente Que são vários dentes Pera, nessa parte branca da boca Nessa minhoquinha branca Nós vamos recortar tudo dessa forma Pra fazer vários dentes E as placas ósseas Eu já ensinei em 3 vídeos seguidos Só que vamos fazer em mais um vídeo Porque, né, não pode esquecer As placas ósseas dele Vocês vão pegar a massinha branca Vocês vão pegar a massinha branca Desse jeito Vão fazer Como se fossem triângulos Pequenas gotas Pequenas gotas não Gotas de um tamanho bem grande Aqui, ó Desse jeito Ó, mais ou menos Assim, ó Daí então vocês vão fazer Espinhozinhos, ó Dessa forma Mais rentes As placas, ó Dessa forma Aí Pronto, ó Desse jeito Ainda bem que eles soltaram Umas imagens melhores Da cara dele Porque aí dá pra fazer Perfeitamente Como eu disse Bem, como eu sempre digo Peguem uma imagem no Google Que isso ajuda muito Ó Aí o excesso de massinha branca Nós retiramos daqui Da base Desse jeito E vamos colocar São no mínimo Três fileiras De placas ósseas Nas costas dele Só que as maiores Ficam apenas no tronco E conforme vai indo Pra ponta da cauda Vão ficando menores Parecendo aqueles espinhozinhos Que tem em cima Da cabeça dele E bem, agora eu vou dar Um pequeno corte Vou fazer todos esses detalhes E quando eu terminar Eu volto com vocês Ah não Tem pequenos Tem dois pequenos detalhes Também que eu quase esqueci Que no caso O pescoço dele Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar Uma minhoquinha De massinha preta Vão colocar aqui assim Desse jeito Dessa forma Aqui ó Daí Pronto Pronto Vamos deixar desse jeito Vamos fazer uma volta Aqui no Bom No tórax dele Não precisa fazer essa volta E finge que eu não falei isso Daí ó Desse jeito Pronto Aí acima Dessa minhoquinha preta E no meio Do tórax dele Vocês vão fazer Pequenos espinhos Ó De massinha Cinza escuro Vamos fazer aqui Os espinhos Do braço dele Que é um Bom Eu tô esquecido hoje Bem Na lateral do braço dele Vocês vão fazer ó Um furinho Com boleador Pelo menos Cinco Ou seis furos E vão pegar Bolinhas de massinha Cinza E vão fazer Aqui ó Espinhos São como escamas Maiores Vocês vão Colocar aqui assim E pronto Dessa forma Bem galera Finalizado aqui O Godzilla Última Feito com massinha De plastilina Ele é meio Vesguinho assim De frente mesmo Tem as imagens Que dá pra ver O vesguinho dele E bem Continuando Bem galera Espero bastante Que tenham gostado Do vídeo Espero também Que tenham ficado De acordo Com o que todos Os inscritos Pediram Também espero Que vocês compartilhem O vídeo Com os amigos Com a família E com todo mundo Que vocês conheçam Também galera Ativem o sininho Para receber Todas as notificações Porque isso vai ajudar Muito a vocês Receberem o vídeo O mais rápido possível E ficou bolhado Esse Godzilla Última Hein Rapaz Até trazer As outras evoluções Aqui dele Ó Última Terrestres Amfibia Ih rapaz Tem que puxar Um pouquinho mais Para o lado Aqui Para dar para pegar Todos né Porque ainda faltou Aquátiles Ah Era só eu To posto um pouquinho Mais aqui para trás Mas bem galera Finalizado aqui Todas as evoluções Do Godzilla Ponto singular Espero bastante Que tenham gostado E falou Até o próximo vídeo Tchau